Olá, meus queridos, eu sou Dmitry Cosma, vocês estão assistindo Cosma Games, e hoje vamos conhecer o jogo que é uma obra de arte chamado Gris. Gris, eu acho que a pronúncia é assim. Vamos lá, é uma obra de arte, é só uma obra de arte. Vamos lá, não tem tela de opções, então vamos direto. Bora lá. Pessoal, já vai dando like, se inscreve no canal, clica no sininho, e bora ver essa obra, prima. Vamos respirar. Que lindo, que lindo. Olha isso, pessoal. Que lindo. Maravilhoso isso, pessoal. É um negócio assim, é de chorar de tão lindo. Maravilhoso isso, pessoal. Maravilhoso isso. Isso é maravilhoso demais. Assim, é uma coisa que a gente vê, é um tipo de jogo que a gente vê uma vez na vida, uma vez na morte. É tão espetacular isso. Que incrível, que incrível o trabalho, que trabalho maravilhoso. Isso não é 3D não, viu pessoal. Isso é desenhado a mão, quadro a quadro. É um negócio assim, insano! Um trabalho desse é insano. Não é normal não. Começou o jogo. Se apertar o botão, nossa ela cai. Estamos já andando. Olha essa animação, olha essa animação. Me diz pessoal, qual é o jogo que vocês viram que tem alguma coisa que chega próximo a isso? Esse é um negócio... É um negócio inacreditável. Ó, a câmera tá abrindo. E eu vou falar pra vocês que eu tinha um projeto... Tinha, tenho, não sei se eu tinha ou tenho. Um projeto de um jogo meio... Com essa pegada. Mas não com esse nível de detalhamento de animação. Porque aí eu... Ficaria maluco, né? Não tem como... Gostaria, mas não tenho como. Olha que incrível isso. E aí, olha aí. Olha, olha essa animação pessoal, olha que coisa... Que coisa incrível. Olha, a câmera afastando. Dali ficaria orgulhoso de um jogo desse, hein? Olha isso. Por enquanto, só dá pra pular. Olha o bichinho aqui. O que é esse bichinho? Acho que vai ser um jogo bem contemplativo, narrativo, né? Eu acho. Não sei, vamos ver. Que coisa bonita. E, ó, presta atenção nos detalhes, pessoal, dos partículas, enfim. É muito bonito. Olha isso. Tem muita personalidade, né? Muito bonito. Será que a gente vai acumulando essas luzinhas aí? Esse é um jogo que eu tô pra jogar há muito tempo. Tava muito, muito animado pra jogar. Acho que ela sobe aqui, né? E a luzinha seguindo a gente. Aqui não dá pra ir. Ó, tem um negócio lá, ó. Mas aqui não dá pra gente ir. Ok. Mais uma luzinha. Cutscene. Olha aí. Precisamos de três, ó. Provavelmente pra formar uma ponte. Ó, tem uma aqui em cima. Porém, não conseguimos subir lá. Que jogo lindo. Que jogo lindo. A câmera abrindo, ó. Que coisa agradável. É agradável. É um negócio... O que vai acontecer? Opa! Conseguimos a terceira. Eu lembro que tinha lá um negócio. Tudo bem, mas talvez aquilo seja um colecionável. Não sei, porque tava do outro lado, mas... Vamos seguir. Vamos seguir. Olha os detalhes, pessoal. Paralax. Olha que coisa maravilhosa. Olha aí, ó, rapaz. Uma mão gigante de pedra. Nossa, esse jogo é muito inspirador, pessoal. Me dá vontade de começar a fazer um jogo agora. Eu vejo isso daí e falo, não, vou parar e vou começar a fazer um jogo. Olha isso, que coisa maravilhosa. Olha isso. Eita. Sangue? É uma aquarela, né? Olha que lindo. Olha essa formação da aquarela. O mundo tá começando a ganhar cor. Ok. A cor vermelha foi trazida de volta. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Só rapidinho. Sets. Deixa eu só ver rapidinho aqui. Gráfico. Ele não tem opção de idioma, não, pessoal. Então, vamos assim mesmo. Também não precisa, né? É um tom contemplativo, artístico. Tá vendo? Agora tem um tom avermelhado na nossa cena. Que coisa linda. Que coisa linda. Lembrando, pessoal, por enquanto, a nossa única ação é o pulo. Temos três, né? Três luzinhas aqui. Olha aí. Viraram estrelas. Será que a gente perdeu a nossa luzinha? Nossas luzinhas companheiras aqui. Acho que sim. Que coisa bonita demais. Ó, tem um negócio aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Pera aí. Vamos ver pra cá. Ó, até dá pra continuar o caminho, mas... Mas não, né? Acho que a gente vai ter que subir aqui. Não sei se é opcional. Mesmo porque me parece que não dá pra vir aqui, ó. Não dá. E não dá pra subir aqui pro outro lado. É, então... É isso. Tem que vir pra cá mesmo, pessoal. Ele tem uma pegada... Meio journey. Né? De ter... Até a roupa dela... Lembra um pouquinho do journey. Será que ela volta aqui pra cá depois? Por enquanto... Talvez ela ganhe um pulo duplo, não sei. Tô chutando aqui, hein? Tô fazendo... Olha que lindo. Que lindo. E é um gráfico clean, né? É um jogo bem clean. Olha o sol. E presta atenção nessa textura, pessoal. Essa textura de... Esse granulado. Olha que coisa bonita. Bonito demais. Isso é bonito demais. É bonito demais. Ok. Acho que não é pra cá, mas... Minha aura exploradora me faz querer vir aqui. O que que tá esse negócio? Ah, tem um negócio... Essa bola branca seguindo ela, ó. Que jogo maravilhoso. Ok. Eita. Ah, não. Pra cá. Essa aqui vem onde tá a escada, né? Aqui ela tá andando sozinha. Aqui é o Cine. Apareceu o título? Talvez. Ah lá, imaginei. Que coisa bonita, bonita, maravilhosa. Vai lá, fia. Eita. Tem alguma coisa pra cá? Eu acho que não, mas vamos ver. Olha esse chão aqui. Que bacana. Não, vamos pro lugar certo, vai. Sabe que é sempre pra... Sempre pra direita aqui. Side-scroller normalmente é isso. É, isso é lindo demais. O jogo que eu tô pensando em fazer... Não sei se vai ter tanto detalhamento assim na questão da animação, mas é uma ideia de ser um jogo contemplativo e artístico também. Essa é a minha... Essa que eu tô planejando, né? E side-scroller também, porque é uma coisa que eu amo. Side-scroller. Você viu uma coisa que é interessante, pessoal? A câmera tá bem embaixo. Olha isso. A câmera, a menina, né? A personagem. Tá bem embaixo. Opa. Opa. Nossa. Vendaval aí, tufão. Beleza. Seguindo. Tem que subir aqui, né? Eu imaginei. Esses bichinhos, né? Agora acho que ela tem que ficar aqui, ó. A gente tem que esperar passar essa onda de tufão, tá vendo? Eu, assim, não sei. Eu tô chutando, mas eu não tô esperando um desafio tão grande no jogo. Eu tô esperando mais um jogo artístico e contemplativo. É isso que eu tô esperando. Vamos ver, né? Vamos ver mais pra frente. Mas eu não tô esperando muito isso, não. Opa. Nem adianta tentar ir. Nem adianta tentar ir antes. Esperar o negócio passar. Aí a gente vai. Uou. Maravilhoso. Maravilhoso. Vai vir de novo, né? Óbvio. Olha esse efeito de fumaça, pessoal. Eu não me lembro de ter visto um efeito assim em algum jogo. Não me lembro. Olha isso. Efeito de fumaça meio aquarelada. E olha esse BG também com essa aquarela. Ai, acho que não era pra cair, né? Ah, acho que a gente tem que pegar mais um aqui, talvez. Aí, imaginei. Agora a gente volta lá. Vai ter um pouquinho de puzzle. Mas, sinceramente, eu não sei se... Olha. É o Sonic, praticamente. Eu não sei se esse puzzle é muito difícil. Eu não sei se vão ser muito difíceis esses puzzles. Vamos ver. Talvez eu tenha um pequeno, se for pra ser chato e reclamão, talvez eu tenha uma pequena restrição com a velocidade que ela anda. Mas eu entendo que é pra ser contemplativo. Então, esqueça da minha chatice aqui. Mas, talvez se ela tivesse ou um botão pra correr um pouco mais, ou um dash, não sei. Mas, eu acho que ia estragar um pouco o conceito do jogo, né? Então, acho que a ideia era essa mesmo. Ser uma coisa mais contemplativa, né? Olha que legal essa ponte. Ah, que lindo. Que lindo isso. Tem um negócio aqui em cima que a gente vai ter que pegar caindo de cima aqui, ó. Olha o que a gente vai ter que fazer. Cai daqui e pega. Aê. Ok. Espera mais um pouco. Não cai, não. Ok. Vamos em frente. Que jogo maravilhoso, pessoal. Que jogo maravilhoso. Assim, não tem como a gente não se apaixonar por um jogo desses. Não tem. Esse é o motivo que eu gosto de videogame, pessoal. Esse é o motivo. Não é ficar dando tirinho. É isso. É a arte contemplativa. É a possibilidade da gente... Da gente visitar um universo novo. Um mundo surreal. Um mundo diferente. Esse é o motivo que eu gosto de jogos, pessoal. Esse é o motivo. Eita, como que a gente pega aqui, hein? Será que tem que fazer cair isso? Eu não sei. Se a gente pisa lá, você vê que ele desbambeia, né? Mas eu não sei. Ele fica meio... Ele balança, ó. Ó. Não sei se a gente tem que pular mais alto. Ai, que sacanagem. Não deu pra pegar. Vai ficar sem pegar, pessoal. É a vida. Acho que a gente tem que cair de mais alto aqui pra pegar. Paciência. Eita. Eita, nós. Pera aí, fia. Olha lá. Corre, corre lá. Olha os detalhes. Olha essas partículas no ar. É coisa bonita. E ele tem um design muito sólido, né? Muito clean. Isso também é muito bacana. Não é um jogo muito comprido. Ó, a estrela juntou aí, ó. Não é um jogo muito comprido. E mesmo porque não dá pra ser, né? Tem que ser uma experiência contida mesmo. Eita. A gente virou a pedrinha. Não. Como assim? Segura e o quê? Ah. Olha aí, pessoal. Acho que aí a gente poderia voltar lá e pegar aquele. Será que a gente faz isso? Faz. Vamos fazer. A gente volta lá. Por isso que eu... Tá vendo, ó? Porque eu sinto falta de um dash. Se eu fosse um dashzinho aqui, a gente já andou, né? Nessa parte. Então um dash ajudaria um pouco mais num gameplay mais fluido, né? Mas ok. O véio reclamão, né? Ah, isso que eu queria. Magavidia. Pegamos? Por que continua o negócio aqui? Não, é só era isso. Ó, e com esse poder, ó. Ela fica firme, ó. Entendeu? Ela consegue até continuar andando, ó lá. Legal. Agora ela não sai mais correndo. Esse poder, a gente... É o botão do Xbox ao X e do Playstation seria o quadrado, o equivalente. Vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês? Não. Lembra que eu tô jogando no PC, tá? Foi importante ter voltado lá. Não sei se era obrigação. Mas foi importante ter voltado. Estamos com duas só. Duas luzinhas só. Ai, que lindo. Eu gosto quando ele dá zoom, assim. Acho que ele devia trabalhar mais perto, assim. Do que o plano muito aberto. Eu acho que devia explorar mais isso. É o mais legal. Uou! Uou! É um jogo do fator Uau, né? Olha isso. Que coisa linda, linda, linda. Apaixonado por esse jogo, né? Completamente apaixonado por esse jogo. Assim, é um negócio... Olha, a gente toca o sininho. E você percebeu, né? Opa! Vamos ficar em cima aqui do bichinho. Você percebeu que a fase é contínua, né? Não sei se vai ter algum momento que corta, mas... Por enquanto, é tudo contínuo. Vamos lá. Chega desse negócio desse vento aí que irritou um pouco, né? Já deu. Já foi. Ó, temos que pegar lá em cima aquele negócio. O vento já tá suficiente já, né? Vamos mudar de mecânica aqui. Acho que a gente tem que ir lá por cima. Talvez esperar o vento chegar pra conseguir... Ah, é isso mesmo. Falei? Ah! Tem que esperar o vento chegar pra gente conseguir do outro lado. É isso. Ok. Tá. Espera o vento chegar e a gente tem que dar um pulo. Aí ela vai lá pro outro lado. Agora o pulo não é suficiente. Vamos, fia! Dá o vento aqui. Quase que meio que vai automático lá, viu? Você tá lá em cima, ela foi tranquila, assim. Não é muito... Não é um big deal, vamos dizer. Eita! Como assim? Como que a gente vai pular lá? Oita, nóis! É só falta, né? O negócio é muito longo pra pular. O negócio é muito longo pra pular. Inverteço o ar, né? Inverteço o vento. A posição do vento, deveria inverter. Não, ela não consegue pular daqui. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí, ó. Não vai. Esquece. Talvez alguma coisa pra lá, pro outro lado. Porque aqui não tem. Mas a gente ganhou mais um poderzinho aqui. Ah, já sei. Vamos ganhar um outro poder lá, hein? Tô achando. Quer ver? A gente volta lá. Já sei. Aí, ó. Tem uma cara de ter um poder aqui. Vamos ver. Não sei, né? Vamos ver. Veremos. Aí, ó. Aqui, talvez tenha um poder. Vamos ver. Não sei. Deveria tocar aqui. Uh, rapaz. Pensa com o cérebro, rapaz. Uou. Legal. Tudo bem. Eu já vi que quebra lá. Tudo bem. Já vi, pessoal. Já vi. Calma. Só que eu quero ver aqui. Olha esse efeito. Que maravilhoso, né? Maravilhoso isso. Eita! Olha essa chama. Que coisa linda demais. Oh! Isso é lindo demais. Dá pra gente quebrar esses negócios. Olha, olha. É uma obra de arte. Que isso? Não entendi, mas vamos lá. Não entendi. Não entendi. Vamos lá. Oh! Que coisa maravilhosa isso. Será que é novo poder? Não. A gente só foi pra outro lugar, né? Ah, tá. Aqui é bloqueado. Então é pra cá. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Que coisa. Eita! A todo momento, né? Ele tá nos surpreendendo. Isso que é incrível. Vamos subir aqui. Esse negócio de tocar aqui, eu não sei se é só pra fazer uma graça ou se tem alguma coisa... Alguma coisa importante relacionada a isso, né? Não sei. Aqui, acho que a gente sobe. Aê! Magavilha. Voltou a ter um tonzinho vermelho, ó. Beleza. Ok. Ok. É coisa linda demais. Uh! Coisa linda. Coisa linda. Ó, a gente vai fazer aqui no canal, pessoal. A gente vai até o fim desse, tá? Não aqui, não é no mesmo vídeo. Mas a gente vai ter uma outra parte. Não sei. Vamos ver se a gente vai no mesmo vídeo ou não. Acho que não, porque... Senão vai ficar muito comprido, né? Mas a gente vai ter... Vai até o final desse jogo aqui no canal. Vale a pena. O pessoal não assiste muito série, mas... Isso aqui vale, viu? Acompanha esse, porque esse vai valer, pessoal. Isso é uma obra-prima dessas. Eita! Ok. Certo. Ah, ele vai ficar... Nossa. Ah, aqui agora a gente precisar... Nossa, que difícil! Pera aí. Beleza. Cuidado aqui. E lá, hein? Agora, não sei. Será que era desse lado mesmo? Eu tô na dúvida. Espero que não seja punitivo, né? Verdade, sim. Um jogo desse não pode ser punitivo de jeito nenhum. Tem que deixar a pessoa zerar e tranquila e vai na... Vai na... Vai na fé aqui. Contempla essa maravilha. Ó, não dá pra subir aqui, não? Eu achei que dava. Não sei por quê. Ó. Será que tem que descer aqui? Acho que não, hein? Deixa eu ver. Ah... Não sei, pessoal. Aqui agora... Ah, tem um negócio lá em cima. Na verdade, sim. Não sei se a gente vai até o fim. Tô na dúvida agora. É, pelo negócio vira um Metroidvania absurdo, assim. Aí complica a nossa vida, né? Deixa eu ver uma coisa. O mapa não tem. Ah, vamos tentar do outro lado primeiro, então. Eita, nois, hein? Tava elogiando, hein? Tô com medo agora do negócio... O negócio ganhou uma dificuldade inesperada aqui. Ah, não pode! É só aquele lado mesmo. Vamos só ver se tem alguma coisa pra cá. Não. É, é... São três desse lado, ó. Ok. Então tem que selar. Não sei o que tem que fazer, pessoal. Vamos tentar descobrir aqui. Opa! A gente tem que dar a volta pra chegar lá. Só é um fato, né? Aqui não adianta. Ah, será que é isso? Ô, pessoa esperta, hein? Quando a pessoa é esperta, é outro nível, né? Gênio do puzzle aqui. Podem me chamar de gênio do puzzle. Vamos lá. Pegamos mais uma aqui. E agora, vamos ver se tem alguma coisa pra lá. Se a gente fizer isso... Porque eu acho que talvez tenha. Tá com uma cara de ter um segredo pra cá. Vamos ver. Tá com uma cara desse lado ser opcional, hein? Vamos ver se é isso. Olha aí. Tem mais uma aqui, ó. Ô, corno. Pera aí, pessoal. Como que a gente vai pular agora? Que eu não sei, mas vamos tentar. Ah, tá. Talvez tem que rebaixar ele? Não sei. Vamos ficar aqui, ó. Bem em cima, ó. Ah! Talvez daqui mesmo. Ah, não. Ele só vai nessa parte vermelha. Vamos tentar por aqui. Não, por aqui não dá. Ele nem consegue subir. Tá. Isso é opcional. Vamos tentar mais uma vez aqui. Mas é opcional. Com certeza é opcional isso. A colisão começa a valer só depois, né? Ah, e se a gente ficar assim? Não adianta. Se ficar assim, só para o negócio. Não adianta. Ah! É. Difícil aqui. Nossa, mano. Ah, aqui no meio, né? Claro, burro. Burro! Burrico! Burro! Ok. Agora a gente volta e a gente consegue ir para o outro lado. Beleza? Vamos por cima mesmo. Aí a gente vem aqui. São três. A gente tem um a mais. Três ou quatro? Será que a gente precisava dos quatro mesmo? Não sei. Olha que coisa linda, linda demais. E aí tem esse sininho. Ok, vamos subindo. Eita! Tem que destruir isso, né? Sempre quando a gente pisar e dar uma tremidinha, a gente já sabe que tem que destruir. Calma. Vamos subindo ainda. Olha isso. Olha isso. Vai ganhar um troféu, né? De abrir esses caminhos aqui. Será que são os dois ao mesmo tempo, né? Ou não? Ou não? Isso. Bem no meio, ó. Isso aí. Eita! Agora ficou difícil. Ah, deixa eu entender aqui, calma. Ah, vamos para um lado e depois a gente vê. Ok. Vamos pensar com o cérebro aqui, pessoal. Opa, tem que quebrar isso. Ok. Vamos subindo? Ah, caçamba. Tá. Às vezes a gente não consegue ver a escada, né? Que tá aqui. Como que a gente desce isso? Eu não sei como a gente desce aqui. Pra pegar esse negócio. Se a gente bate algumas vezes, será que cai várias vezes? Ah, não. Se a gente virar pedra, ele desce, ó. Legal. Ok. Temos o nosso primeiro. Não sei quantos a gente vai precisar. Eu acho que ele dá mais do que a gente precisa, viu? Vamos subir. Olha que esperto aqui, pessoal. A gente tem que fazer, ó. Olha lá o que a gente tem que fazer. Veja bem. Aqui você precisa pensar com o cérebro, pessoal. Pensa com o cérebro que é o jeito. Vamos subir bem rápido agora. Vamos subir bem rápido agora. Pra conseguir chegar... Aê, chegamos. Magavilha. Agora a gente precisa quebrar esse. Beleza. Vai ter mais um aqui, né? Não sei se isso é colecionável. Se tem que pegar mesmo. Eu sei que tem que pegar um número X, né? Agora, não sei se necessariamente você precisa pegar todos. Vai chegar um ponto aí, talvez, que o puzzle fique tão complicado que a gente não consegue pegar todos, né? Vamos ver. Ou não. Ou a gente pensa com o cérebro e vamos que vamos. Ok. Vamos do outro lado agora. Opa. É, a gente precisa aqui. Agora a gente vem aqui pra ver o que tem. Depois a gente sobe lá. Beleza? Deixa eu quebrar aqui, velho. Não. Não deixa eu quebrar aqui. Vamos pra cá pra ver o que a gente tem de interessante. Ó, dá pra gente subir lá, hein? Mas vamos ver pra cá primeiro. Olha! Que sacanagem, rapaz. Eu não consigo vir pra cá. Será que tem que subir mais ainda? Nossa, a fase é muito gigante, né? O jogo é enorme. Assim, em termos de fase. Aqui, aí a gente quebra esse negócio. Ah, que lindo. Ok. Esse bichinho dá pra fazer alguma coisa com ele, não? Não, né? Seria maldade matar esse bichinho lindo. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Olha ele. Aê, obrigado. Muito grato. Estamos agora um monte, hein? Agora a gente tem um monte. Eu não lembro se o caminho tinha mais coisa pra cá. Agora eu viajei aqui. Deixa eu só ver se tem mais coisa. Acho que tem. A gente pode cair aqui? Não pode cair aqui. Mas a gente pode subir aqui. Também não pode porque não tem nada de mais aqui. Ok. Então a gente vai ter que descer mesmo. Beleza. A gente não vai ganhar outra cor, não? Estamos só no vermelho por enquanto. Tá. Agora acho que deu, hein? Acho que deu. Vamos ver. Aê, rapá. É nozes. Beleza. Agora acho que tem que fazer funcionar esse moinho aqui, né? Vamos fazer ele funcionar de alguma maneira obscura e misteriosa. Nessa coisa linda. Jogar um jogo desse, pessoal, é uma oportunidade. É uma coisa única na vida, né? Como é que a gente faz? Tem que virar pedra e ficar pedra? Não. Vamos ver o que tem pra cá, peraí. Antes da gente fazer alguma coisa? Não. Vamos subir lá no alto, né? A ver se tem alguma coisa lá. Opa! Cai, não. Não adianta a pedra aqui, não adianta. E aqui dá pra subir? Olha aí, rapá. Já sabe, né? Não vou nem falar. Vocês já sabem, né? Comenta aí. Comenta aí se você sabe antes de eu fazer o que eu vou fazer agora. Prestem atenção no que deve ser feito neste momento. O jogo tem uns puzzlezinhos, hein? Não imaginei que tinha tanto puzzle, não. O negócio tá subindo? Ah, tá subindo em algum lugar. Ok. Essa montanha subiu. Que coisa linda! Que coisa linda jogar isso, pessoal. Que coisa linda! É uma coisa assim que... Assim... Olha, olha lá que bonito. Eu gosto quando tem figuras humanas assim, em pedra. Acho que fica muito bonito. Vamos ver. Atenção! Vou ganhar uma cor. Ai, ai, olha aí. Ah, que coisa linda, maravilhosa. Espetacular. Estou completamente apaixonado por esse jogo. Completamente. Green. A cor foi trazida de volta. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar pra outro vídeo. Vamos continuar o jogo, mas em outro vídeo tem essa série aqui no canal, pessoal. Pessoal queria série, vamos ter série. Mas série de jogo maravilhoso, de jogo que a gente vai levar pro resto da vida. É isso. Lembra de dar um like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e logo mais a gente volta com mais Grease. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.